E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal rapaziada E o vídeo que nós está trazendo hoje é o desafio do balão com pergunta rapaziada O balão vai estar aqui enchendo e o nosso participante vai estar aqui sentado aqui num banquinho E se, conforme vai respondendo e demorando, o balão vai enchendo, beleza? E agora nós vai tirar para ver quem vai responder primeiro rapaziada Como é que vai encher? Nós vai numa dedonha A dedonha? É A dedonha Dois Aí cinco Com cinco Foi cinco ou foi quatro? Dez Cinco Aí um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez E chama até o primeiro Zero e um Zero e um Zero e um Eu sou o segundo Quatro Três é ímpar Ganhou o Gabriel Você vê que eu sou o primeiro, que está com a pegar essa bola estourada na primeira Pode, valendo Uma raça de cachorro com a letra L Lobisomem, ô Vai, oi Vai, Jonathan Lá Espera Não vai cair não Não vai cair não Bora, tempo, tempo, tá enchendo, tá enchendo, vai estar lá Vai outro Vai outro, vou responder a pergunta com a letra L Cinco Labrador Acertou Vai outro, outro É eu, eu Coi, coi Um programa de TV com a letra B B O que tem na sala de aula com a letra T Tesouro Acertou Aparece Quantos estados tem o Brasil? Seis Não, vai, vai, vai Vai chutando Vai, chuta, chuta ligeiro Vai, chuta, chuta, chuta ligeiro Vai, chuta, número, números Mais Vai Vinte Mais Trinta Menos Trinta e cinco Menos E dois Menos Vinte e nove Menos Vinte e seis Menos Vinte e seis Certo Quais tuas maiores torcidas de futebol do Brasil? É o que? Quais tuas maiores torcidas de futebol do Brasil? É Corinthians e Brasil? Não Corinthians e Corinthians e Flamengo Não Flamengo É, Flamengo Vai, vai, vai A Antártica fica no Polo Norte e no Polo Sul Polo Norte Errou Polo Sul Acertou Vai, vai, vai Quem pintou a Mona Lisa? Sei lá Chuta, chuta, chuta Vai chorar Ela vai chorar por causa da mania Não sei Vai, vai, vai Se não sabe, sai outro, vai Vai Quem pintou a Mona Lisa? Não sei O que a vaca bebe? Hã? O que a vaca bebe? Leite Errou O que a vaca bebe fica aqui Errou O que a vaca bebe? O que a vaca bebe? Não O que a vaca bebe? Chuta O que a vaca bebe? Acertou Não sei Chuta, vai, não Quantas horas tem um dia ou noite? Quantas horas tem um dia ou noite? Divide quantas horas Acertou? Vai, vai, vai Atenas Atenas Atenas, fica onde? China, China, China Não Não, China não Vai Estados Unidos Europa, Japão Não 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 Quase Vai outro Vai, vai, vai Vai logo o suco Vai, vai, vai Vai, vai O tomate é um legume ou uma fruta É o que? O tomate é um legume ou uma fruta Uma fruta, é uma fruta Acertou? Quantos meses normalmente duram a gestação humana? É o que? Quantos meses duram a gestação humana? Três meses Mais Quatro meses Mais Cinco meses Mais Cinco meses Mais Três meses Mais Três meses Mais Menos Nove meses Acertou Quem nasce na cidade de São Paulo é o quê? Quem nasce na cidade de São Paulo é o quê? São Paulo Vai Vai Nasce na cidade de São Paulo é o quê? São Paulo Vai Vai Acertou E qual mês comemora o Dia das Mães? E qual mês comemora o Dia das Mães? Sei lá Qual mês que nós estamos? Vai Acertou Vai Como se diz cachorro quente em inglês? Não sei Passa pro próximo Se não souber É amarelo, azul, vê Acertou Vai, vai, vai Qual o nome do canal do seu santo? Acho que Vai Vai O nome do canal do seu santo Vai, vai Acertou Vai, vai Qual foi a primeira capital do Brasil? Brasil Não A primeira capital Ai Meu Deus Não Capital Não Eu sei, só quando eu tô lembrado o nome Tu é burro, ué Começa com esse, bora Vai, no Santos Não Santos Conhece, conhece Não Vai, encheu Vai Qual foi a primeira capital do Brasil? Com esse, eu tô dando a pista Com esse Vai, dezenove Meu Deus O que está escrito na verdade do Brasil? Ordem Não Não Ordem Quantos planetas tem o sistema solar? Quantos que? Quantos planetas tem o sistema solar? Mais Dez Menos Nove Menos Oito Acertou Vai Qual a primeira capital do Brasil? É Qual a primeira capital do Brasil? Acertou Vai, vai, vai O que está escrito na bandeira do Brasil? Ordem progresso Acertou Acertou Vai Cinquenta Menos Menos Trinta e cinco Menos Trinta e dois Menos Vinte e oito Menos Vinte e sete Menos Vinte e quatro Menos Vinte e três Menos Vinte e três Menos Vinte e um Acertou Vai, vai, vai Como se de bom dia Em francês Vai, vai, vai Passa pra Jonathan Você não sabe Ô Ju Acertou Ai, eu tô muito bom Em que mês começa o inverno no hemisfério sul do planeta? Inverno Em que mês? Não Setembro Não Dezembro Não Janeiro Não Júlio Acertou Vai, vai, vai Qual é o maior oceano do planeta? Ele não sabe Mentira que ele vai errar Qual o maior oceano do planeta? Vai, passa pra outra pessoa Qual é o maior oceano do planeta? Passa, vai outro Vai lá Pacífico Acertou Qual personagem da Walt Disney foi inspirado no Brasil? Letra A, Mickey Letra B, Pluto Letra C, Pateta Letra D Zê, carioca Carioca Acertou Qual a sigla? Vai estar lá Vai estar lá Estará Estará, estará minha mãe Estará tudo bem, né? Então rapaziada, o vídeo foi esse mano, parou na vez de Gabriel, rapaziada, deu nem tempo velho, olha, tô só pirando, era só pra um, só, olha, todo mundo tá todo malhado, eu fui mais inteligente, tá aqui, saiu fora do contrato, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante comentário pra nós trazer mais vídeos assim rapaziada, mano, foi muito top esse, saiu fora do contrato, ninguém tava conseguindo segurar a bexiga mais mano, tô só o pirão, Então rapaziada, se vocês gostaram mesmo, deixa bastante comentário, bastante like, e mano, de coração, até o próximo vídeo rapaziada.